Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Tia estava morrendo de saudade de vocês. E aí, aproveitaram bastante o feriadão, mas com responsabilidade, não é isso? Porque não podemos ainda estar exposto na rua, sem o uso da máscara, sem passar álcool em gel na mão. Muito bem! Eita, muito feliz por vocês terem cumprido todas as regrinhas. E vamos lá começar a nossa terça-feira. Que essa semana seja muito proveitosa, com muito aprendizado, com muito ensinamento. E lembrando que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, temos nosso encontro na nossa aula virtual. Estarei esperando por vocês, tá? Com muita saudade. E doí louca, 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 louca de vontade de ver todos vocês. Hoje, isso mesmo, vamos continuar trabalhando matemática, multiplicação. É isso, a multiplicação é a operação contrária, inversa, adição. Porque multiplicação é a soma de parcelas iguais. Os termos da multiplicação são os fatores e o produto. Primeiro fator, multiplicando. O segundo fator, multiplicador. E o resultado é o produto. Hoje, vamos trabalhar ideias, certo? Razão e proporcionalidade. Resumindo, problemas envolvendo multiplicação. Não se preocupe que a tia vai ensinar, vai explicar todo o processo. Ah, gente, também não esqueçam de marcar a sua presença, tá? De dizer presente. Porque nessa presença, eu vou saber que você está presente, que você está assistindo a nossa aula. E eu vou fazer a nossa chamada. Toda vez que vocês colocam o presente lá, é a nossa chamada. Então, eu sei que vocês estão assistindo as aulas. E eu estou colocando nas cadernetas. Nas nossas cadernetas. Se isso mesmo, estou fazendo uma chamada e colocando lá a presença de vocês, tá bom? Vamos lá? Dá. Dá continuidade. Vamos dar início à nossa aula de matemática hoje. Vamos mãos à obra que eu vou ensinar passo a passo do que vocês vão fazer, certo? A tia vai virar um pouco aqui. Para vocês prestarem bem, 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 bem atenção. Viu? Então, diz assim, ó. Matemática, terceiro ano A, tia Mônica, oito do nove de dois mil e vinte. Ideias de razão e proporcionalidade. Atividade vai ser no caderno. Presta atenção à pergunta. Graça comprou três brinquedos que custaram trinta e dois reais cada. Então, ela comprou três brinquedos que cada brinquedo custou trinta e dois reais. Para presentear seus três sobrinhos. Quanto dinheiro ela gastou? Então, o problema é que ela comprou três brinquedos que cada brinquedo custou trinta e dois reais. E ela quer dar seus três sobrinhos. E eu quero saber quanto ela gastou. Então, nisso, nós vamos fazer a sentença. Quem é a sentença? Trinta e dois reais. Ah, tia, porque você não botou o zero zero. Porque nós sabemos que todo um número multiplicado por zero é zero. Então, não preciso o zero, só vou colocar na resposta. Certo? Então, a sentença matemática vai ser trinta e dois vezes três. O nosso cálculo... Aí eu vou aqui, ó. Unidade por unidade, unidade por dezena. Primeiro eu multiplico três vezes dois. Coloco o resultado. E depois eu faço três vezes três. Coloco o resultado. A resposta é... Quanto dinheiro ela gastou? Ela gastou... Eu lembro de botar o R cifrão, que é o nosso dinheiro, né? É o real. Ela gastou o valor que deu aqui vírgula zero zero. No problema... Na resposta eu vou acrescentar os dois zeros. Próximo problema. Diz o seguinte, Patrícia comprou quatro caixas de lápis com cinquenta e dois lápis em cada caixa. Então, ela comprou quatro caixas de lápis e cada caixa dessa, gente, tinha cinquenta e dois lápis. Então, o que é que eu vou fazer? Quantos lápis ela comprou? Então, eu quero saber quantos lápis. É cinquenta e dois vezes quatro, que vai ser... A sentença matemática vai ser cinquenta e dois vezes quatro. Aí eu venho no quadro, o valor de lugar e multiplico. Quatro vezes dois. E depois quatro vezes cinco. Quatro vezes cinco vai dar vinte. Então, o zero vai ficar na dezena. E o dois na centena. E como é que eu vou dar a resposta? Quantos lápis ela comprou? Ela comprou... Tantã... Lápis. Tá ok? Presta atenção. Que sempre tia diz que a resposta do problema está na própria pergunta. Entre o ponto final e o ponto de interrogação. Próximo exercício. Exercício número três. Para o desfile de sete de setembro, As professoras da terceira série organizaram nove pelotões, com trinta e sete crianças cada um. Quantas crianças participaram do desfile? Então, qual vai ser a sentença matemática? Trinta e sete vezes nove. Sentença matemática. Trinta e sete vezes nove. O cálculo. Sete. E três na dezena. Sete na unidade. Trinta e dezena vezes nove. Multiplico. Nove vezes sete. Se tiver reserva, a unidade fica e sobe a reserva. Certo? E depois eu multiplico nove vezes três, somando o que subiu. E a resposta vai ser... Quantas crianças participaram do desfile? Participaram do desfile... Tantantã... Crianças. Quarto quesito. Seu José trabalha como jardineiro. Ele plantou roseiras no jardim retangular. Ele fez oito fileiras de roseiras, com sete rosas em cada fileira. Quantas rosas ele plantou nesse jardim? O que é que eu vou fazer? Oito vezes sete. Sentença matemática. Oito vezes sete. E o cálculo? Oito vezes sete. Qual vai ser a resposta? Quantas rosas ele plantou nesse jardim? Ele plantou nesse jardim... Tantantã... Rosas. Quinto e último quesito. Um ônibus transporta cinquenta e quatro passageiros sentados, tá? Quantos passageiros transportarão em oito viagens? Levando sempre essa quantidade. Então, o que é que eu vou fazer a sentença matemática? Cinquenta e quatro vezes oito. Cinquenta e quatro na sentença vezes oito. E o cálculo? Unidade por unidade. Unidade por dezena. Então, oito vezes quatro. Trinta e dois. O dois fica. Sobe três. Oito vezes cinco. Quarenta, 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 mais três. Aí, qual é a resposta? Quantos passageiros transportarão em oito viagens? Levando sempre a mesma quantidade. Transportarão... 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 Passageiros. E muito bem. E assim, acabou o nosso problema. Acabou o nosso exercício de matemática. E vocês vão colocar a mão em obras, né? Suas mãozinhas para trabalhar junto com a sua cabecinha. E vai responder todas essas cinco questões de matemática. Por isso, tia, quer muito que vocês estudem a tabuada. Tá certo? Não adianta fazer as contas sem saber a tabuada. Presta bem atenção nas continhas. Beijos. E até daqui a pouco, às dez horas da manhã, na nossa aula online. Onde vocês tirarão todas as dúvidas. Tá certo? Beijos. E até daqui a pouco. Espero todos vocês. Tchau, tchau.